Olá, meu nome é Pablo, eu sou o Douglas Top Gun, e no Treta de hoje você vai conferir uma entrevista exclusiva com Dance of Days, dança dos dias. E também os motivos por que sua banda não vai dar certo. O Treta está começando, segura a bundinha na cadeira. Segura, pio. Roda, vim. Pronto de contigo outra vez, eu venho até amanhã, o que a festa será, talvez, eu não vou deixar que me chamar. Pronto de contigo outra vez, eu venho até amanhã, o que a festa será, talvez. Vocês se mantêm ativos há quase duas décadas, né? E com todos esses problemas da cena underground, o que mantém vocês motivados a seguir tocando e beijando? A gente, em cima de tudo, é uma banda de amigos, né? A gente toca porque a gente gosta, a gente adora esse circuito, adora tocar, a gente cresceu ouvindo bandas, né? Bandas independentes e tal, então, isso é o que é a nossa vida, né? Então é isso que motiva a gente, a gente gosta mesmo de estar assim. Como vocês enxergam a cena punk e hardcore no Brasil atual? Cara, é uma cena boa, é uma cena bem diversa, né? Eu acho que estamos vivendo um bom momento, tem bandas muito boas tocando pra tudo quanto é lado. A gente tem que tocar o Brasil inteiro, a gente sempre vê cenas muito boas. Aqui tem bandas muito boas, em São Paulo, no Sul, no Nordeste, então eu acho que é um bom momento. Muita gente tem um tom saudosista. Ah, não sei, há 10 anos atrás era tudo melhor, tão bom essas coisas. E acaba reclamando muito do que está acontecendo agora. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de reclamar e fazer de agora o melhor momento. A gente não tem que ficar vivendo do passado se a gente vive isso, sabe? A gente vive o atual e não é pra gente ficar só relembrando e falando Ai, como era foda os shows de antigamente. Não, vamos continuar tentando fazer as coisas serem legais, né? E prestigiar o circuito, prestigiar as bandas novas, sabe? A gente toca no Rio Grande do Sul pelo menos uma vez por ano e sempre tem bandas muito boas, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Cruz, Santa Maria. Acabamos de tocar em Pelotas, foi super legal. E isso conta para os outros lugares também do país. Vocês sempre tiveram uma visão pessoal e política nas letras, mas ainda assim tem gente que tem um pouco de preconceito com o início ali. Como é que vocês veem essa parte daí? Cara, a gente com preconceito sempre vai ter. Sempre vai ter com tudo, né? Não só com a gente. A gente faz o nosso som pra quem gosta de ouvir, mas acima de tudo a gente faz o som pra gente. A gente faz o som que a gente gosta, né? O que a gente quer fazer. E ainda bem, tem muita gente que gosta. A gente não pensa muito nas pessoas que não gostam, senão a gente nem sai de casa, né? Fala isso. É, a gente faz o que a gente gosta e tipo, quando as pessoas se identificam, a gente sabe que vale a pena. E se tiver o coro dos contentes, pra gente, pô, o que importa? O que importa é que a gente tá na estrada aí tocando com os amigos e é isso aí. Ah, tem um cara que é muito fã de vocês, vai tá aqui hoje à noite, o Abel. Ele pediu pra vocês deixar um abraço pra ele aí, que ele é... E pra encerrar, então, agradecer mais uma vez que vocês vêm aqui. O show anterior foi foda pra caramba. E também, se vocês têm algum recado aí, pra dar pros fãs. Pô, cara, continuem aí, façam bandas, façam zines, e apareçam no show das bandas locais, que é o que mais importa. Vocês têm que fortalecer sua cena local, que sem a cena local não tem nada. E é isso aí. Acompanha a gente, danceofdays.com.br A gente tá aí lançando uma série de quatro EPs aí, já saíram dois. Tá tudo lá no nosso site, danceofdays.com.br, também no Facebook aí do Dance of Days. Só acompanha a gente aí, valeu! Valeu! Tchau! 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 Pizzayu, velho! Agabir, a cerveja do rock. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Trudes do Tchê. Eu curto a boa música! Sua banda não vai dar certo! Porque o guitarrista usa uma Zoom 505! É isso aí galera! Esse foi mais um Treta Rock Show! Não se esqueça! Compartilhe esse vídeo! Se inscreva no canal! Dê um curtir aqui embaixo! Se você curtiu, se não curtiu... Não, curta! Tudo bem! E não se esqueça! Um soco vale mais que mil palavras! Até semana que vem! Paz e amor galera! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!